Eu não consigo Com esse seu jeito de querer mandar Em quase tudo que eu quero fazer É, eu não preciso te viver assim Com uma pessoa pra mandar em mim É só que estava me faltando É, quando você quer você se arruma e sai Eu não pergunto aonde você vai Então por que você quer mandar em mim? Não, não faz assim Você está tirando Toda alegria que existe em mim Não, não faz assim Você está tirando Toda alegria que existe em mim Eu não consigo me acostumar Eu não consigo me acostumar Com esse seu jeito de querer mandar Em quase tudo que eu quero fazer É, eu não preciso te viver assim Com uma pessoa pra mandar em mim É só que estava me faltando É, quando você quer você se arruma e sai Eu não pergunto aonde você vai Então por que você quer mandar em mim? Então por que você quer mandar em mim? Não, não faz assim Não, não faz assim Você está tirando Toda alegria que existe em mim 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 Toda alegria que existe em mim